Um acidente envolvendo um carro e um poste aconteceu na BR-369. O motorista viu que ele ia chapar na traseira de outros veículos que estavam lá, parados, para fazer aquele contorno, perto dos motelzinhos que tem na BR-369, perto da Seas ali. É hora que ele viu que ele ia bater, filho, ele bicou no... Ele pensou que essa subidinha aqui ia ser suficiente para parar o carro dele. Aí quando ele viu que não, que ele ia entrar na pista de lá, ele tocou para cima do poste e parou o carro. Ele teve um ferimento no pé, que não foi tão grave assim. Mas o filho dele, na hora, a pancada que o cinto, a travada que o cinto deu, teve uma dor, principalmente em região de costela. Pode ter tido uma fratura. Os socorristas do SEAT estiveram no local, a polícia rodoviária também. Inclusive, o teste do bafômetro foi feito nesse homem. O Elias Pietra Catela, de 44 anos, foi socorrido pelos homens do SEAT trazido aqui para a UPA do Jardim do Sol para uma melhor avaliação. Ele vai ter que passar para o raio-x? Exato. A pancada é considerável, é relativamente forte. Segundo ele, fazia uso do cinto de segurança, mas ainda assim tem aquela tração e o efeito de chicote. Tem uma suspeita de fratura ali em região de costela, em arcos costais. Será certificado ou não aí com o raio-x. Isso, né, ocasionando bastante dor ali na respiração, algo que incomoda um pouquinho. Relatou também uma cervicalgia, uma dor ali no pescoço. Então, encaminhado aí a UPA para uma melhor avaliação, caso confirme aí alguma lesão em cervical, também a fratura em arcos costais, se julgar necessário aí fazer a transferência dele para um terciário. O pai dele, o seu Benício, não teve nada? Ele reclamou um pouquinho no tornozeiro ali, mais consciente, orientado. Estava preocupado com o veículo ali, andando, conversando com o pessoal da polícia rodoviária. Preferiu ali não ser atendido, desenrolar a situação do veículo ali, encaminhando somente o filho dele, que era o passageiro. Ele chegou a contar para vocês o que houve? Segundo o filho dele, relatou para a gente ali, é uma falha mecânica. Ele falou que o freio foi trocado recentemente, mas não estava nas condições ideais, não estava 100%. E na hora de reduzir ali para entrar na esquerda, na alça de acesso para fazer o retorno, houve a falha do mecanismo de freio ali para não colidir na traseira dos demais veículos e ele acabou jogando ali no poste. O detalhe é que vocês vieram aqui para a UPA e não tem maca. Exato, a maca retida é um problema recorrente nosso aí, mas normalmente terciários, né? Santa Casa, Evangelho, HU, onde o fluxo de internações é muito maior, né? A UPA tem uma quantidade de macas muito maior e a maioria dos pacientes aqui não ficam em macas, né? Mas infelizmente, às vezes ainda acontece, hoje foi um desses casos aí, porém, a enfermeira responsável aí já nos avisou que muito em breve aí ela faz o contato com a gente para a gente retornar aqui e fazer o resgate da maca. Tem que vir buscar aqui. Aí tem que vir buscar, só para esclarecer, né? A maca retida, a maca retrátil, aquela que abaixa, não é qualquer uma que entra, cada viatura tem a sua específica. Então eu não posso ir lá uma xarifada, pegar outra maca e colocar na minha ambulância que ela não vai servir. Tem que ser essa mesma e essa maca aqui. Enquanto isso, vocês ficam com a viatura abaixada? Enquanto isso, fica abaixado. Como neste caso ela falou que vai ser mais ágil o processo, a gente vai aguardar, né? Em outros casos, em hospitais terciários que não tem prazo para recuperar, né? Para devolver a nossa maca, a gente vai no xarifado, pega uma maca que não cabe na ambulância, não encaixa, aí a gente vai no hospital e faz a troca.